Música Trabalho de conclusão de curso Escola Técnica de Saúde São Paulo Técnico em Edificações Projeto Residencial Era Construtora Alunos Ana Giovanna, Alex, Ana Júlia, Fernando e Gustavo Introdução Atualmente a energia elétrica é algo extremamente importante para a humanidade Através dela nós podemos viver com conforto de água, quente, luz e entretenimento das mais variadas formas dentro de nossas residências Porém é um problema na questão, na forma que nós produzimos a energia elétrica Que é o desgaste ambiental causado pela intervenção do homem na natureza Localização e características do terreno Proprietário Benzio Padawan Localização Rua das Araras Jardim Flamboyan Bairro de Itapetininga Município de Atibaia São Paulo O bairro se trata de uma área residencial com fácil acesso a comércio, transportes, escolas e pontos históricos Medido 23,2 metros para a rua 2 31,3 metros do lado direito Pisto da rua para o terreno Confrontando com o lote O terreno conta com a rede de distribuição de energia pela companhia Electra E com rede de água e esgoto pela companhia SAI Secretaria de Água e Esgoto O lote apresenta formato retangular e topografia com leve declínio Aspectos físicos e legais Hospital, supermercado, restaurante, parque de mundo, ponto em frente ao condomínio, escola E ao lado direito, mapa de localização Mapa de zoneamento Vista aérea do terreno Vista frontal do terreno, foto Rua das Araras, vizinho do lado esquerdo Rua das Araras, vizinho do lado direito Programa de necessidades Perfil do cliente, casal na faixa etária de 40 anos Profissões de empresário e juíza Dois filhos Hobbies Cozinhar, viajar, reunir familiares Necessidade de referência Residência para morada de área fixa Sistema de energia solar Estilo contemporâneo Único pavimento Referências Sala de estar Área gourmet e escritório Sobre o projeto Ambientes Uma garagem Hall de entrada Lavabo Sala de jantar Sala de estar Cozinha Escritório Duas suítes Uma suíte master Lavanderia Um banheiro externo Área gourmet e piscina Fluxograma Dimensões das áreas Planinha de orçamento Planta abaixo Cortes Indicação dos cortes Corte A Corte B E corte C Fachada Planta humanizada Planta estrutural Aqui um perfil de sondagem Planta hidráulica Água fria Perspectiva isométrica Planta elétrica Planta Corte Cubertura Detalhamento Energia Contexto Energia solar Foi descoberta Por Edmund Becquerel Em 1839 Ao ver a ação Do efeito Foto Voitaco Em placas metálicas O efeito Foto Voitaco É a criação De uma corrente elétrica Através da exposição De um material Condutor A luz do sol Desde então Com o avanço Tecnológico e científico Vem se tornando Uma das maiores E mais populares Formas de produção De energia sustentada No mundo O Brasil é o sexto Maior país Em relação A produção de energia Solar do mundo Lado direito Camadas De uma placa solar Modulo de alumínio Vida especial Encapsulante EVA Células fotovoltaicas Encapsulante EVA Backsheet E caixa de junção Então aqui você tem Número 1 A luz do sol Chega até os painéis Fotovoltaicos Que converte Energia elétrica 2 Inversor faz a ligação Entre os painéis Ao quadro elétrico Número 3 No quadro elétrico De distribuição Já pode usar Energia gerada 4 O medidor de energia Abdirection Mede a energia Consumida gerada A energia excedente Gerada vira crédito Na concessionária Para ser usada Até 5 anos Ou seja A concessionária Pode comprar A sua energia Painéis solares A casa será Dimensionada Com 84 placas Solares Monocristalino Com 144 células De 4,5 HP Com eficiência Superior a 17% E sistema on grid Que serão responsáveis Para transformar Energia solar Em energia elétrica Sem prejudicar O meio ambiente Os painéis Apresentam um ótimo Custo benefício Pois apresentam Uma longa durabilidade E demanda De pouca manutenção As placas São capazes De produzir Energia suficiente Para a residência E o excedente Produzido Será emprestado A concessionária De energia Local E transformados Em crédito De forma Com que a conta De luz Seja reduzida Além de reduzir A necessidade De a concessionária E diminuir Consideravelmente A conta de luz A instalação De painéis solares Fotovol e o taicos Podem valorizar O imóvel Até 8% Aqui nós temos A tabela Com o payback Investimento De 180 mil reais Aqui o projeto Aqui é um detalhe Da placa solar E é isso